A Polícia Rodoviária Federal Estadual inicia amanhã a Operação Carnaval 2020, que se estende até a quarta-feira de cinzas, dia 26. Serão seis dias de mobilização. O fluxo de veículos nas rodovias pode chegar a 100% acima do normal em alguns períodos. Também é notória a elevação do consumo de bebidas alcoólicas nesses dias de folia, o que aumenta a probabilidade de acidentes graves. Por isso, algumas dicas aos motoristas são fundamentais e elas devem ser seguidas. Não é isso, Galo? Durante o feriado prolongado do Carnaval, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Militar Rodoviária desenvolvem operações específicas que se iniciam a zero hora desta sexta-feira e vão até a próxima quarta-feira em toda a região. Estão com todo efetivo empenhado. Alguns colegas serão canceladas as folgas nesses intervalos e serão redobrados o efetivo. Nós estamos aqui com cinco etilômetros em pleno funcionamento, onde serão feitos testes de etilômetros para evitar que as pessoas dirigam a localizadas e coloquem risco a própria segurança e a segurança de terceiros. E também fazendo fiscalizações, que é um período de muita chuva, com relação aos pneus dos veículos para ver se estão em boas condições e os demais equipamentos obrigatórios de segurança. Da mesma forma, a Polícia Militar Rodoviária desempenha esse serviço durante os dias de Carnaval e, inclusive, com o empenho de todo o administrativo da corporação. As operações serão intensificadas. Todo o efetivo que nós temos disponível, inclusive o efetivo das administrações, serão realocados para o serviço operacional, para as fiscalizações diretamente nas rodovias. E aí a gente vai fazer aquele trabalho de costume, de oferecer uma condição mais segura para o trânsito dos condutores, para os usuários da vias e também fazer aquele trabalho de fiscalização mais intenso. Por parte da PM, um dos principais objetivos até o combate da embriaguez ao volante. As ultrapassagens forçadas, a desobediência à sinalização de trânsito de uma forma geral, a condução de veículos por pessoas embriagadas, essas são umas das principais ações que nós vamos focar com o objetivo de impedir que essas coisas aconteçam, ou pelo menos que diminuam a sua incidência no trânsito, de forma a propiciar um trânsito mais seguro e um momento de festa, todo o período de festa de forma mais segura para o cidadão de bem. E a Polícia Rodoviária Federal ainda alerta quanto às restrições durante o carnaval. As restrições para os veículos de grande porte, elas começam no dia 21, a partir das 16 horas e vão até as 22 horas, e no dia 22, das 6 horas da manhã até as 12 horas, e no retorno do carnaval, no dia 25, das 16 horas às 22, e no dia 26, das 6 horas da manhã até as 12 horas. E algumas orientações são sempre bem-vindas àqueles que vão pegar a estrada. Pneus em excelentes condições, pneus praticamente novos possíveis, por causa da chuva, a pista se torna muito escorregadia. E verificar os demais itens de segurança do veículo, respeitar a sinalização, não fazer uso de bebida alcoólica se forem dirigir, e a cada período de 3 horas fazer um descanso, uma parada de pelo menos meia hora, para poder o corpo se ativar novamente, com melhores condições de atenção. E sob qualquer suspeito ou ocorrência, basta entrar em contato com as autoridades. Em caso de acidente, de algum sinistro na estrada, alguma estrada interrompida por algum motivo, por alguma razão, qualquer assunto, enfim, que for de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, consegue sim fazer o acionamento através do tridígito 190. As imagens são de Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.